Ele fala assim, ó, quando Jesus pede ao leproso pra falar com o sacerdote... Ah, tá. Ele perguntou assim, ele não estaria querendo provocar os religiosos, cara? Não, é, quando ele quis provocar, ele foi pra Jerusalém, né? Ah. E fez tudo que ele fez em Jerusalém, eu não tenho nem tempo aqui de dizer as milhares de coisas que Jesus fez provocativas em Jerusalém. Começa com uma entrada triunfal. Com uma entrada triunfal. Que era algo que o rabinato, os rabinos de Israel ensinavam pro povo que quando o Messias chegasse, o Messias iria entrar sentado numa jumenta pra cumprir a profecia que dizia, eis aí, vem o teu rei sentado num filho de jumenta. E aí é a profecia que está declarada quando Jesus chega e entra em Jerusalém sentado num jumentinho, pra cumprir a profecia, o que se diz. Já começa dali. Você pensa o quê? Aquilo era uma provocação sem tamanho. E com aquela multidão toda dizendo, ozana, ozana, o filho de Davi e o pessoal jogando palmas e roupas e coberturas de corpo pra que ele passasse. Quando eu digo cobertura, é o pano, a capa da veste pra que ele passasse. Os religiosos olharam lá do templo e o pessoal olhou da esquerda ali na casa de Caifás pra esse caminho que não era distante da casa do sumo sacerdote e passava quase ao lado. Na direção do que hoje é a porta dourada na muralha de Jerusalém que é uma porta fechada, que faz parte da lenda hoje em dia que diz que quando o Messias chegar, ele vai abrir aquela porta assim meio que tipo no dedo. Tudo lenda, pagã. Mas naqueles dias não, aquela porta estava aberta. E ele chega, desce no jumentinho com aquela ovação e entra. Aquela é a primeira provocação de dezenas. Foram tantas provocações que eles não aguentaram. A última foi a ressurreição de Lázaro na cara deles. E o cara estava podre mesmo. Eles disseram, agora não dá mais pra aguentar. Ou a gente mata esse sujeito ou o mundo inteiro vai seguindo. Então a resposta é não. É pra dar testemunho mesmo. Jesus não era um sarcástico que ia mandar um cara ir da Galiléia pra Jerusalém só pra tirar uma onda. O que ele diz é vai, faze e dá testemunho ao povo do que te aconteceu, de como tu foste purificado por alguém que tem a vontade de limpar os seres humanos. Por isso é que o nome dele era Jesus. E quer dizer, ele salvará, purificará o povo dos pecados, das impurezas, das jaças, das lepras deles, de tudo o que seja malignidade neles. Jesus é o seu nome.